Olá nobres amigos e iluminados leitores do blog do Gilson Eletricista Eu instalei um destes ontem Ventilador Ventisol Fênix Esse aqui tem um ano, no máximo dois anos que eu instalei O que aconteceu? Uma pá quebrou, foi lançada A outra quebrou, também na borda É o que fazer? Jogar no lixo E vamos instalar um ventilador de qualidade Latina Lumen VT600 A primeira coisa que temos que fazer é conferir A tensão 127V Ele gira no máximo com 230RPM E consome 150W Quando eu vim aqui não tinha esse armário planejado não Olha aqui o que o instalador deixou pra mim Fez um corte pequeno Esse controle do Latina não vai entrar Eu vou ter que encerrar Misericórdia Tenho um dia iluminado